Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui de um bairro, estamos aqui na rua das Pitangueiras, Matatú de Brotas e vamos acessar aí o bairro de Cosme de Farias, então vem com a gente! A gente escolheu começar daqui, né, porque pra gente pegar bem ali a rotatória do início mesmo do bairro, né, de Cosme de Farias porque pelo que a gente viu é uma entrada principal aqui, né, que pega bem o início mesmo da Rua Cosme de Farias, né? É Rua Cosme de Farias ou Avenida Cosme de Farias? É Rua Cosme de Farias, então é bem aqui, ó, a rotatória, aqui à esquerda fica... A igreja, é igreja? Igreja, é isso! É Senhor Bom Jesus dos Milagres! Bom Jesus dos Milagres! E aí a gente entra aqui à direita, né, como a gente fez agora e já tá acessando aqui a Rua Cosme de Farias Então já estamos no bairro Cosme de Farias, vamos lá conhecer esse bairro Eu achei fazendo, olhando no mapa, eu achei um bairro bem legal, dá pra fazer um roteiro bem bacana Então vem com a gente aí e quem é morador aí, deixa os comentários, vê se ficou bacana, se gostou Algumas pessoas não moram mais aqui no local, né, relembram, né, mata a saudade, é isso aí Ali quando nós fomos passar na rotatória eu não me dei conta que era da igreja que você tava falando Ah, sim, sim, fica bem em frente, né, a entrada Isso, bem em frente, é Senhor Bom Jesus dos Milagres! Só repetindo pra ficar bem colocadinho o nome da igreja ali Aqui já começam os comércios, mas a parte forte mesmo de comércio é bem mais lá na frente Vamos seguir, vamos fazer toda essa trajetória aqui da avenida principal E aqui pessoal, quando a gente tava olhando um pouquinho sobre o bairro pra conhecer e também pra trazer a informação pra vocês Nós vimos que esse bairro, o Cosme de Farias, antes ele se chamava Quinta das Beatas E ele acabou ganhando esse nome em função do major Cosme de Farias Esse major foi uma pessoa muito querida aqui em Salvador, muito conhecido, fez muito pela comunidade E quando ele veio morar aqui em Cosme de Farias, então o bairro pra homenagear ele e pra também agradecer a ele por todo o trabalho prestado Deu ao bairro o nome dele Bacana, né? Muito legal E aí, fazendo parte sempre da história, né, porque aqui agora estamos na rua Cosme de Farias também Cosme de Farias, né Então, muito bacana Cosme de Farias, ele viveu 97 anos Ele nasceu em 1875 e faleceu em 1972 Nós achamos, assim, sensacional porque pra aquela época a pessoa conseguiu viver 97 anos Sim, sim, certeza Hoje em dia a gente tem uma expectativa de vida maior, né Mas pra época já era mais raro acontecer Com certeza O major, então, Cosme de Farias, ele era baiano, era soteropolitano e viveu a vida toda dele em Salvador Ele foi advogado, provisionado e ele também foi político Porque no Brasil, naquela época, quem não era advogado que tinha formação acadêmica de direito, né, graduação Podia pedir uma autorização pro poder judiciário pra exercer a profissão perante a justiça E foi o que ele fez Só pra destacar aqui, né, essa parte que a gente tá passando A gente tá passando pelo centro de saúde, né É, Major Cosme de Farias Aqui à direita Aqui à direita E eu acho que aqui na praça é o final de linha Eu vou entrar aqui na praça pra fazer o contorno aqui Deixa eu entrar aqui à direita Porque ali é a saída dos ônibus, né Deixa eu fazer aqui esse contorno Aqui nessa praça, inclusive, tem um monumento, né Ah, Cosme de Farias E tem também uma paróquia Essa aqui é a paróquia de Santo Antônio Santo Antônio Isso Então a gente vai contornar aqui Acredito que esse percurso aqui que eu tô fazendo Seja o percurso dos ônibus, né Os ônibus passam por aqui Pra parar ali do lado da praça A gente vai contornando Aqui tem o colégio estadual Cosme de Farias Você vê como ele foi importante, né É Muita coisa no nome dele Sim Realmente ele marcou Aqui, a gente tá passando bem pela frente do colégio Tem muito estudante aí que com certeza vai botar comentário aí Que estudou, estuda aqui É, com certeza Tem uma escola municipal Lelis Piedade aqui Logo do lado também da escola municipal E a gente tá passando aqui Acredito que aqui seja o final de linha E vamos dar continuidade, né A via, né Da Cosme de Farias aqui A principal O comércio aqui é extremamente forte, né É, essa parte aqui é bem movimentada mesmo Bastante comércio Até essa parte aqui de comércio Nós vimos que Deixa eu até pegar aqui a colinha pessoal Que eu anotei Deixa eu só Daqui a pouco você fala do comércio Quando a gente entrar ali na outra rua Porque a gente já tá saindo aqui da rua Cosme de Farias A gente já tá no final da rua Cosme de Farias E vamos adentrar aí a rua Antônio Viana Antônio Viana Que é uma das ruas que dá acesso ao Bonocor Aqui no bairro Cosme de Farias O lado à direita Ele faz divisa com a Avenida Bonocor É uma ladeira aqui bem Bem íngreme aqui E do lado esquerdo É Matatô e Luiz Anselmo Então aqui é um acesso à Avenida Bonocor Vamos fazer todo esse trajeto aqui Na Avenida Rua Antônio Viana, né Isso Até chegar o Bonocor E aí eu vou mostrar pra vocês Outros acessos Que tem aqui, né Pra acessar o bairro de Cosme de Farias Pela Avenida Bonocor A questão das empresas Que a gente conseguiu ver Que são bem fortes aqui no bairro Nós vimos pessoal Que tem 2.545 empresas Ativas Aqui dentro do bairro E esse dado é atualizado Porque eu consegui encontrar um site Que estava trazendo essa informação Agora em agosto de 2023 E eu achei interessante Que na reportagem dizia Que os comerciantes, né Os donos, os empresários Então da região Eles também tentam priorizar Pra empregar o pessoal Que é do próprio bairro Bacana, né Muito bom É um bairro bastante grande aqui Um dos maiores de Salvador Também Em torno de 39 mil habitantes Só que esse dado É de 2010 Não encontramos mais nada Assim mais atualizado Que isso Pra trazer pra vocês Dá pra ver que a rua é bem cheia, né De pessoas também transitando É, bem movimentado Assim Eu não sei se carro vai e volta Aqui nessa via Porque eu achei uma via Bem apertada Mas pelo que eu estou vendo Aqui os carros vindo Parece que vai Vamos seguindo aqui Parece que está vindo um carro ali E aí o outro carro vai O vermelho vai ter que dar ré Porque realmente é uma via Bem apertada aqui É pessoal É uma rua apertadinha Eu acredito Eu acho que o correto seria Ser só uma via, né Só uma mão Pois é Aqui eu não sei se eu consigo ir Direto Vou até perguntar aqui Esse taxista aqui Oi irmão, beleza? Essa via aqui eu consigo ir reto também? Ou eu tenho que virar aqui à esquerda? Pode ir? Valeu Eu achei melhor perguntar Porque como é um bairro Que eu não frequento Não ando Então eu não sei se essa via aqui Mão dupla, né Aqui a gente está seguindo Para sair no Bonocor A rua agora que nós vamos sair É uma rua Não é bem a rua do Bonocor É uma lateral É a Lima Teixeira Logo Aqui você vai dobrar aqui à direita Lima Teixeira É isso É bem movimentado aqui É bem movimentado aqui Temos comércio de automóveis, né De oficina Aqui a gente já vê o metrô, né E o acesso à Avenida Bonocor A Lima Teixeira é essa aqui Que nós vamos entrar agora Aqui é a Lima Teixeira, né Tem um posto aqui E a gente vai acessar De novo, Cosme de Farias Que eu quero mostrar para vocês Algum acesso, né Que eu vi que tem Que provavelmente os moradores Devem usar bastante, né Essas vias de acesso Principalmente para Encurtar, né O percurso Não fazer a volta lá Por cima de Brotas Então Vem com a gente aí Porque a gente está passando Pela Avenida Bonocor E toda essa lateral à direita É o bairro de Cosme de Farias, né Dar acesso ao Cosme de Farias Tanto de carro Como também É por escadas, né Passarelas Vamos lá E aqui, pessoal A gente chama de Avenida Bonocor Em Salvador é popular Avenida Bonocor também, né Mas a verdade é que O nome da avenida É Mário Leal Ferreira Mas popularizou Bonocor E não sai mais, né É verdade Ela tem em torno de 6 quilômetros E ela conta com 55 câmeras De monitoramento Só que esse dado das câmeras É de 2015 Então nós acreditamos Que isso pode ter Crescido, né Aumentado, com certeza Aumentado nesse último tempo A estação do metrô Aqui do Bonocor Que vocês estão vendo Em toda a lateral aí Ela atende em torno de 80 mil pessoas Diariamente Então é uma estação Bem importante De muito movimento Aqui na capital baiana É, aqui também na Avenida Bonocor Tem algumas coisas bem importantes É, por exemplo Tem a sede da Fundação da Criança e do Adolescente O Fundac Tem também o Centro Olímpico de Natação da Bahia Pessoal, aqui é um dos acessos Tá meio apertado aqui Deixa eu te interromper rapidinho Mas Aqui é um dos acessos Que a gente vai subir aqui A ladeira Essa ladeira aqui É Rua Nova do Sossego Na verdade Não é ladeira É Rua Nova do Sossego Isso Eu falei ladeira porque realmente é uma ladeira É uma ladeira É, bem Totalmente colado Bem colado mesmo O Bonocor dá todo o acesso ali Aqui a Cosme de Farias É Do Bonocor, pessoal Eu não Agora não estou recordando Se eu falei do Centro Olímpico Que ali no Bonocor Fica o Fundac Eu lembro que eu comentei E também fica o Centro Olímpico De Natação da Bahia Localizado na Avenida Bonocor Deixa essa moto aqui passar E ali no Bonocor Antes de fazer o metrô Que agora toda a extensão dele É feita pelo metrô Aquela via ali Antes era ocupada pelos ônibus Então era exclusiva para os ônibus Depois da implementação do metrô Aí os ônibus passaram a utilizar a via normal, né? Ah, sim, sim Ali não tem uma via separada, né? Não, não Via normal Você vê que aqui é um subidão mesmo, né? Bem Bem Íngreme Íngreme, né? Vai subindo E eu acho que realmente A moto estava descendo Mas eu acho que para carro É uma via só, né? Só subindo Mesmo até porque Ia ficar bem complicado De parar Descer carro aqui e subir Mas tem outra via que desce Então deve ser por isso mesmo Que fizeram essa separação aqui Para ficar um acesso melhor Aqui a gente vai acessar aqui Já a principal de Cosme de Farias Essa aqui é a Venceslau Galo, né? Ah, a Venceslau Galo Essa daqui de cima, né? Essa avenida Porque ela vai fazer o contorno também Aí a gente vai fazer o contorno Na Venceslau Galo Aqui tem uma feira, né? Um todo aqui está dizendo Que é da Prefeitura de Salvador ali Provavelmente a Prefeitura de Salvador Fez esse Esse todo aqui Bem legal aqui essa parte, né? É, ficou com uma cobertura, né? Uma sombra Sombra e chuva também Bem melhor Bem bacana Então vamos pegar a esquerda Que a gente fez o trajeto Passando pela principal Seguindo a direita aqui A gente vai pegar a esquerda Pra acessar a rua Venceslau Pra descer Pra voltar Pra o Bonocor Acredito que essa via aqui Seja muito utilizada Né? Porque desce logo pra uma avenida principal Que é o Bonocor Que dá acesso a vários outros lugares Ao centro de Salvador Vamos virar aqui à esquerda Tem outra feira aqui Agora essa aqui Mais de frutas, né? E aqui a gente volta Pra Avenida Venceslau Galo É, aqui a gente já tá Na Avenida Venceslau Galo De novo Ela faz tipo um U A gente A gente Subiu logo ali na frente Deixa eu Eu acho que não vai dar Pra vocês verem daqui Por causa da câmera Mas aqui à esquerda Tem uma placa Dizendo que é proibido Seguir Deixa eu ver se eu mostro pra vocês Ali Dá pra ver aí na câmera Então a gente subiu por ali Pela parte esquerda, né? E agora a gente vai acessar aqui Pra descer Voltar pra Pra o Bonocor Eu achei bem interessante Esse trajeto aqui Esses caminhos Né? Eu acho que vai ficar bem legal Pro vídeo, né? Mostrar essa É A parte mais interna, né? Do bairro Com certeza Aqui nessa via Aqui também tem comércio, né? Tem Tem alguns comércios Salão de beleza Enfim É, pessoal Falando mais um pouquinho Do Major Cosme de Farias Que a gente não conseguiu finalizar ali Só pra vocês entenderem um pouquinho Então ele Enquanto advogado Ele trabalhava muito Em causa das pessoas Que tinham menos Mais desfavorecidas Que não tinham condições De pagar pra um advogado Que não tinham condições De ter uma defesa Aqui a gente Eu tô sempre te interrompendo, né? Aqui a gente vai virar A direita Pra frente Pelo que eu vi no mapa É uma rua sem saída E aqui, ó Não sei se vocês vão dar pra ver Mas a gente consegue ver O atacadão Lá embaixo Olha, pessoal Visual bem legal aqui E vamos descer aqui Essa ladeira Também íngreme Ladeira da Paz Ladeira da Paz, né? Isso Ah, até eu vou Deixa eu passar essa informação Que é bem importante Que o bairro aqui Ele é dividido em sete comunidades É o Alto do Cruzeiro Alto Formoso Baixa da Paz Baixa da Silva Baixa do Sossego Baixa do Tubo E Campo Velho Bacana Então ele é subdividido Subdividido E todas essas comunidades Elas também tem Seus centros comunitários Suas atividades Mas ao mesmo tempo Que tem essa individualidade Tem uma interação entre todas Também que funciona muito bem Aqui no Cosmo de Farias Eu tô vendo várias pessoas subindo Andando É a rotina Todo dia subir Isso aqui não deve ser fácil Mas acostuma Acaba acostumando Se a gente vai subir Isso aqui morre Eu acho que eu nem subo Mas a pessoa Acostuma ao hábito É bem apertado As pessoas têm que esperar O veículo passar E vamos aí Até o acesso ao Bonocor São vias apertadas Mas o bacana É que ficou De mão única Então facilita Aqui na esquerda Tem até uma passarela Ficou bem legal Essa passarela Deve dar até o metrô Então é bacana Para o acesso Ao bairro É facilita bastante É ótimo Bem movimentado mesmo É um bairro bem Cheio de vida Cheio de vida Aqui a gente vai virar À esquerda À direita tem um supermercado Ali bem grande Mascairinhas Panificadoras E mais acesso ao bairro Aqui a gente já está saindo Aqui na Avenida Bonocor E é isso aí Espero que vocês tenham gostado Do bairro de Cosme de Farias A gente procura Passar algumas informações E é isso Eu gostei bastante De fazer o bairro de Cosme de Farias Gostei dos acessos Achei bem legal Muito legal Então é isso aí Fica um abraço aí Para você que é morador De Cosme de Farias Vai desculpando Se a gente Esqueceu alguma coisa E é isso aí Valeu